Focada nas conquistas e desafios das mulheres, a programação da virada feminina na Fiesp foi composta por oficinas, palestras e debates. Grandes personalidades fortaleceram o protagonismo da mulher em diversas áreas. Um desfile de moda étnica também movimentou o evento. É um sonho realizado. Um dia eu sonhei ter um turbante para mim, só que Deus me presenteou com uma marca. Eu era empregada doméstica e de repente eu me vi desempregada e eu pedi para Deus uma direção. E Deus colocou no meu coração que eu tinha um turbante. Aí eu perguntei, mas por que um turbante? E ele me disse, você pode vestir o meu povo brasileiro. E foi onde eu comecei, fazendo uma peça, outra peça, ali. Quando eu pensei que não, eu estava com uma marca criada. A mulher tem um potencial tremendo. A mulher faz bem feito, ela é muito competente. A mulher brasileira é muito competente. Então, assim como a gente quer uma maior participação da mulher na vida política do país, é muito importante também a maior participação da mulher na economia brasileira.